Esse galão tem 3,65 litros, então aí quase 4 litros, diferente do nosso aqui, o que é bonito. E o Joe Biden só foi na pressão das montadoras, porque em todas as gigantes montadoras tiveram uma queda de venda de carros. E o carro nos Estados Unidos é muito mais para o que nós, porque não tem a carga tributária que a gente paga aqui. E como assim, a gente percebe que várias montadoras estão segurando para ver como é que vai acontecer. O governo está colocando aqui, o governo norte-americano tem imprimido mais duas vezes, ontem, até no programa, a China está imprimindo 1 trilhão de yuan, 1 trilhão de yuan para aquecer a economia. Porque a pandemia, a guerra, a força, a Ucrânia, essa coisa do semicondutor, a Volkswagen tem um salário de dias atrás que vai parar com a economia, porque não tem semicondutor. E para piorar a situação, além da China, muita gente não sabia, eu era um que estava pesquisando, um dos fabricantes com o semicondutor do mundo, ele destacava-se, era a Ucrânia. A Ucrânia. A Ucrânia tem lá, ou tinha pelo menos, porque o seu filho da Putin, como diz um amigo meu, está destruído em todo o país. Ele é ridículo. Ele vem aqui para o Brasil, dá uma olhada na mulherada, vê se ele dá uma relaxada. Mas, em vez de trabalhar, ele quer... Não consegue nem cuidar daquela Rússia daquele tamanho, que é a que sai da Ucrânia. É, mas tem um fator, tem um fator que a gente fala, o nosso país aqui indica que todos nós brasileiros entendemos que estamos com uma potência, o Brasil praticamente tudo dá, tudo funciona, a Rússia não. A Rússia é um país maior que o nosso, mas grande parte da Rússia não tem nada. É gelo, é terradura, não tem que sair da forma alta. Então, isso na verdade é um grande assalto. Você vai, rouba o país do outro, tira os portos dele, invade o país dele, usa a terra, usa a porta, é o que está acontecendo. Aí, imagina se amanhã alguém resolveu invadir o Brasil, porque, olha, você não tem essa porta maravilhosa, tem um país que... É o que eu preciso dizer, se a política não atrapalhar, faz anos. Você vê, o Brasil não abre um negócio que se destacou, a nossa maior comodidade. A política atrapalha, ela não ajuda. Exato, então a gente percebe. Quando você vê, eu tive um momento aí, uma vez, eu comprei uma entrevista do Sr. Carlos Alvarez de Oliveira Andrade, que não está tudo falando, ex-presidente do Saúl, faleceu, faleceu, faleceu uma pena, mas ele dizia que o Brasil tinha todo o potencial, tinha cabeças boas, tinha... Aí, aquela história, você tem a Hyundai, que é uma marca de ponta coreana, hoje a Coreia está sempre bastante mais envolvida. A Coreia é um país desse tamanho, que na década de 40 estava transitando com um país subdesenvolvido ao lado do Brasil. Era o Brasil que se viu para a minha gente, a Coreia também. Mas onde está a Coreia, a gente está ficando nós. A Coreia está entre cinco anos de economia, de tecnologia, de impacto. Você pega celular, você pega Vitae, FIA, você vai pegar outras marcas, vai pegar Samsung, LG, você vai pegar outras marcas que têm aí, um domínio em tecnologia. E nós não temos essa tecnologia. Aí, o Sr. Carlos Alvarez de Oliveira, quando trouxe a Hyundai para o Brasil, que montou a fábrica de parceria, e ele, o Nelson Leibre, quase perdeu isso na justiça, que foi a gente entender que estavam perdendo até a supremacia dos produtos, mas não era verdade, ele trouxe a Xiaomi chinesa. Muito sincero, alguns anos atrás, você pode comprar um Xiaomi? Agora está, está limão. Agora, né, eu vou falar para o nosso espectador. Olha, eu vou te falar, a Cher, o meu trabalho é com mercado de semi-novos, né, o comércio. Eu vou ser bem sincero, eu nunca tive problema em vender carros semi-novos da Cher. Ronaldo, nenhum. Nem os antigos, nem o QQ, nem o Chery 3, nem o Seller. Nunca tive problema, muito pela vontade. Sempre foi uma mercadoria que vai de giro rápido. Agora, esses novos deles são muito comercial. O Tiggo, né? O Tiggo é muito comercial. Eu aluguei uma semana passada e fiquei impressionado. O Tiggo 3 é um intermediáriozinho. Isso. Nossa. Eu acho que agora não tem mais, né? É, agora parou o Tiggo 2 e o 3. O Tiggo 3 parou. Agora, você vê, por exemplo, que o dia é o mesmo, que é uma nave, né? O Tiggo 8. Nossa, você percebe a categoria do carro. Eu comecei com um amigo que é mecânico e disse, Edu, com tudo respeito à fárria, desde o marco, que são vários carros, mas ele não perde praticamente nada. Ele vai oferecer o mesmo conforto, espaço. E até dá dica aqui para você, que você tem um carro aí, de repente você está com uma massadinha na lateral, alguma coisa, algum problema. Só dá dica para você. O Nelson deve conhecer o nosso filho. O Ronaldo é meu parceiro. Eu só faço marcaria com o Ronaldo. O Ronaldo é tudo quanto eu mandei. Ela tem o Xará, viu? Cara, gente boa e excelente profissional. Muito. Pensou em colocar o seu carro lá. Eu sei que gente, eu já indiquei lá. Fui na concessionária e me pediu seis pau para trocar a peça. Eu cheguei lá nele e falou, dá para arrumar. Como que não dá para arrumar? Dá para arrumar. Deixei lá quando voltei, não é possível. Ele não trocou, ele arrumou. Artista. Artista. Não, o Ronaldo é o meu parceiro já há muitos anos. E vou lhe falar, ele teve experiência profissional na Alemanha, por isso é o Hammer, né? Que ganhou esse Hammer, que é a martela lá na Alemanha. Teve experiência no Mesh, experiência internacional com grandes montadoras. Então, conhece muito desse segmento. Então, para que você tenha uma ideia, é uma peça fundamental para quem tem loja ou para o consumidor. O dia meu irmão mesmo foi lá, eu falei, leva lá, André, leva lá. Ele me andou falando, cara, é absurdo o que ele faz com o carro. Fez rapidinho lá o conceito dele. Então, a gente indica para quem quer e para quem precisa, né? Tem muito cara que engana aí. Ele não. O Nelson sabe do que eu estou falando. Se dá, ele faz. Se não dá, ele vai lá para fazer. Teve um amigo nosso que levou lá um New Beetle. O cara sentou no teto, um cara sentou no teto do carro. Ele levou na concessionária, os caras falaram, não tem jeito, só cortando e fazendo de novo, né? Ele olhou, aquele jeito que você sabe dele, parou, grandão, molhou, falou, deixa aí. Rapaz, eu vi a foto. Nelson, parece que ninguém fez nada do carro. É verdade. É uma capacidade. Isso para vocês que são lojistas é importante. Porque você tem um valor agregado do produto. É assim. Cada um tem o seu modo de trabalhar, né? Você vai lá na loja, a gente prefere vender os carros nossos. Todos já são prontos. E graças a Deus, se vocês tiverem a oportunidade de passar lá para dar uma olhadinha no como é que nós trabalhamos, vamos tomar um café lá. Certeza que vocês vão ficar bem contentes, porque os carros são bem prontos mesmo. Então, uma dica aí, Nelson. Lá na loja eu faço martelinho em todos os carros. Olha aí. Eu reformo roda de todos os carros. Meus carros são todos polidos, cristalizados, sem detalhe de pintura. Você tem carro de que ano aqui, Anomar? Eu tenho carro de 2000. Hoje, o mais antigo que eu tenho é 2013, a 2022. Se está bom, é um bom carro. É. Claro que é. Claro que é. Claro que é. Então, eu acho assim, em questão de respeito ao consumidor mesmo, a gente tem esse... Esse... Modos operantes. Esse Modos Operantes de trabalhar com parceria legal. E o Ronaldinho é meu parceiro já há bastante tempo. E é um cara... E eu vou falar assim para você. Sabe o que é muito legal? Quando, né, Ronaldo? Quando você tem essa coisa, trabalhou em multinacional, em empresa de fora. Quando você recomenda alguém, você recomenda confiando que o trabalho... Claro. Bom, então, eu vou recomendar o Ronaldo Nazar para um trabalho aqui. Como eu... Ele teve lá a sua empresa. Pô, Edu, o cara me atendeu bem, me forneceu equipamento bem, me deu manutenção legal. Não tem... Só tenho elogiado. Eu já enviei lá, um monte de gente lá, nem falou nada. Nem avisou ele. Falou, você vira aí legal. E ele faz o trabalho. Os caras falam, Edu, brincadeira. Eu levei no outro cara, sem falar o nome. Pô, o cara me enrolou. Aí, pô, olhei. Não ficou legal, sabe? Não ficou bacana. Pô, eu levei meu carro lá. Deixei lá. Ficou lá três horinhas lá na oficina dele. Pô, o carro saiu parecia novo. Levei da minha esposa também e ficou novo. Então, são várias pessoas. Do dia, eu fui lá na oficina dele tomar um café. E... Tinha só um Jaguarzinho, né? Uma Jaguar. Uma SUV Jaguar. Falei assim, falei, só o singuluzinho aqui já fica caro pra comprar, né, Ronaldo? Aí, nervoso aquele negócio, né? Pô, o cara vai buscar o carro, ver essa situação de um carro, de um valor agregado daquele, estando bom. E é bom saber que o Nelson tem esse capricho da Barato Paca, veículos que fica na... Senador Feijó, 623. Pronto. E 622. Você sabe que, então, ele tem o olhar do Nelson. O Nelson que tem uma história aí. Muita gente tá vendo aqui. Nossa senhora, nossa imagem já voltou, graças a Deus, faz tempo. Estamos com a imagem no ar, né, Virgínia? Diga lá. Não, tudo bem. Só a de linha Couto, né? Participação dela. É, porque tá... Bom dia, amigos. Mas eu vou mandar os alôs aqui, que eu sei que o pessoal que tá ouvindo a gente aqui todo dia. Vou mandar um abraço aqui especial. Elias Menezes, tá em Cachoeira Paulista. Ele mandou... Já mandou um bom dia hoje pra mim. 6 horas da manhã, tá no hotel. Ele montou um hotel lá, um Santista. Mas ele ouviu todo dia. Um abraço. Agora já voltou a imagem, Elias. Fica junto com a gente aí. O nosso ex-Henrique Franca Guimarães, veterinário, grande cara. Nosso querido Cachorrão. Também a Iara Dantas, psicóloga. O Vitor Santos Nogueira. O Vitor fica mandando mensagem. Edu, quando você vai voltar a narrar jogos do Santos? Quando o Pelé voltar a jogar? Quando tiver time. Porque o Santos eu vou te falar. Quebrando um pouco aqui. Pelo amor de Deus. Isso aí só é... Tem uma notícia que eu vou dar aqui. O pessoal vai ficar bravo comigo. Mas eu já digo sim ou não. O presidente Andrés Voeda ligou. Tem uma conversa marcada com o pai do Neymar. Mas a informação que eu tenho de bastidor é que o pai do Neymar vai dizer assim. Seria uma grande honra, o Roberto Pazé, mas... Não, não. Esse tipo de notícia aí só serve pra iludir a gente. É, então eu nem trago esse tipo de ilusão pro torcedor. Esqueça, esqueça, esqueça. O Neymar tá num outro nível de dinheiro. Se bem que eu vou te falar uma coisa, hein. O Mbappé juntou a turma lá e falou assim. Vocês querem o Neymar? Não. Chegou no shake lá do ano do PSG, ninguém quer ele. Desagregador, né? Vai pros Estados Unidos jogar, pô. Tá bom. Não sei se isso é verdade. Olha, eu tenho uma informação de um amigo de imprensa lá da Europa. O Mbappé... O Neymar, o que o Ronaldão falou, ele criou um ambiente ruim pra ele. É o cara que tá sempre no DM, sempre tá reclamando. Ele não é má pessoa. O Neymar não é má pessoa. Eu vi o Neymar nascer aqui, você sabe disso, do Santos. Eu cobri o Santos, na época do Betinho. Só que ele tem vários problemas emocionais. Então, o Neymar, se não for o Neymar, não é uma pessoa, viu, gente? Tem gente que fala assim, ah, o Neymar não é. Pelo contrário, é um bom garoto. É um cara que tem bom coração. Só que ele é cercado muitas vezes por muita gente. E o Nelson sabe. O Ronaldo sabe de experiências na vida. uma informação legal, uma formação intelectual legal. Isso muda pra você. Ronaldo, você sabe na Fórmula 1. Vamos pegar o Hamilton. Esse cara é assim, fora da curva. Não precisa nem falar da sua capacidade. Pô, mas ele tem o pai dele, mas ele tem o staff. Ele tem uma cabeça legal. Então ele sabe o que ele vai... Tem os erros dele, comete, como todos nós cometemos. Mas se a gente pegar, comparar o Hamilton com o Neymar, que são até amigos. Quem tem uma cabeça melhor? Pô, não tem nem o que falar. O Hamilton, pô. O Hamilton é brincadeira. E além do que, o esporte é diferente, né? Exato. O Fórmula 1 desenvolve muito mais. O Fórmula 1 cobra muito mais. O Futebol é aquilo, aquela palhaçada. É, Ronaldo. Além de você ter a tua máquina preparada, se a tua cabeça não estiver boa, se você não estiver bem condicionado, você não corre. Isso. O piloto é praticamente um engenheiro, né? E outra, né, Ronaldo? Tem que saber tudo, as condições. Você conhece bem o segmento. O piloto tem que ser agregador na equipe. Sim. Ou desagregador, meu amigo. Exatamente. Coisa que o Alonso nunca foi, né? Não foi. Exatamente. Ele entrou na Maquilar aquela vez em 2006, 2007. Ah. Quando ele saiu da Renault. Ele era bicampeão mundial. Foi lá e ele trombou com o menino lá que estava começando, né? Na Maquilar, ele meteu marcha nele. Você sabe quem eu fico bobo agora? O Piquet. O Piquet, toda vez que abre a boca, sai uma... Uma ardeira, né? Você está falando do negócio do neguinho? É. Isso aí foi erro de tradução. É, mas... E agora? O que vai fazer? Ele falou... Ele falou, é, neguinho... É, neguinho, todo mundo fala. E agora? Infelizmente, agora... Agora é o mimimi. Então vamos lá. Eu vou chamar o neguinho da Beija-Flor de pequeno afrodescendente da Beija-Flor. Mas voltando a falar do meu Santos, que eu amo, e é uma coisa que me deixa muito triste hoje em dia, né? É, eu acho que o Neymar, cara, assim, ó, esse ano nós vamos, não sei se é legal ou não, se o Tite merece ou não, mas nós vamos ser campeão da Copa do Mundo e ele vai ser o grande destaque. Pode ter certeza que o torce, então. Não, não tem, porque não tem outra, não tem, não tem outro time que jogue. Eu só tenho medo, né? Eu vou procurar futebol, né? Futebol dos anos, né? Vai ter aqui. A gente tem uma seleção. Você vai fazer. Não, não, não. O Neymar precisa se trancar. Vai ir pra balar ou treinar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Bom, 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 bom. Obrigado. 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 A Mercedes. Mercedes LS 500. V8. 320 CV. Eu posso falar? Merece. O carro trabalhou muito. Ele é patroa da dona. Mas não é novo. Não é antigo. 2.5. Mas é um carro bom. Agora, Nelson, aquilo ali. Tem muita gente que agora o carro tem caro. Vamos ser sincero. Qualquer SUV passou a desviar. A gente falou muito aqui com relação ao... Quer carro na ponta zero. É. Na verdade, não tem mais carro popular. É um carro de entrada. Aí, você começa a entrar dentro. Obrigado. Mas o lojista que tem experiência com o Nelson, ele tem ali a possibilidade de oferecer. O sujeito te relatou assim, Nelson, eu tenho tanto dinheiro. Vou te dar uma dica aqui de algumas coisas. Não é isso, Nelson. Hoje o lojista tem um patrão fundamental na orientação desse cliente. Ele está soando por zero, mas ele pode comprar um bom carro todo equipado com um valor muito bom também. Intermediário para fazer zero. O senhor falou que tem um grande fundamento. Porque hoje em dia, depois do Covid, o negócio acabou ficando fora do controle e muita gente ainda não entendeu. Tem gente que chega na loja e fala assim, o que você tem aí até uns 25 mil? Não tenho. Não tenho. Mas 25 mil é dinheiro. É dinheiro. E agora? O que vai fazer? Você não vai falar para a pessoa que é uma pessoa louca. Vai entrar aqui e 25 mil acha que vai pagar alguma coisa. Porque 25 mil é dinheiro. É dinheiro. Só que o mundo está louco. Para você comprar um carro, não é nada. É isso aí. Exatamente. Isso aí, infelizmente. Então a pessoa se perde nesse... Às vezes a pessoa vai trabalhar hoje com o modelo a 25, se tiver 30 mil, não vai comprar um carro bom. É isso aí. Então, e aí, Diego, é isso? Certinho. E quem tem 30 mil para sair das câmeras? Muito infelizmente. Muito, 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 muito. Como a recomendação, Nelson, se dá para quem está procurando, por exemplo, um carro, nesse momento, um carro para a família, um carro que seria o carro de entrada, Qual a opção que você daria para o nosso ouvinte e o nosso espectador? Eu acho que a primeira condição para você comprar um carro cedo e novo, Se o carro aumentou, tudo aumentou, a manutenção também aumentou demais. Mas é muito, cara. Então, primeiramente, você procurar... Tem tanta loja aqui na Baixada Boa, né? Tantos parceiros corretos. A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que se preocupar, sinceramente, É na procedência do carro quanto à revisão. Sim. Entendeu? Se certificar de que foi feito um trabalho no carro. O último é ver o preço. Porque, às vezes, você pode economizar no preço aqui e gastar no dinheiro. E aí, sim, todo. E aí, morreu. Porque, antigamente, você fazia um motor, Ronaldo? Mas, antigamente, que eu falo, dois anos atrás, Aí, vai ter que fazer um motor daqueles Fox. Eu já nem tenho a minha loja Fox. Em 2010, ou os dois meses, eu não tenho, porque é só trabalho. E não compensa. Não, só prejudica as pessoas. Eu falei isso outro dia. Eu falei, meu, eu tenho uma outra loja, Que vem de carro mais antigo. Você vai chamar a loja dele? É, a 9. Tá. Aí, eu falei, filho, não adianta mais fazer isso. Prejudicar os outros. Não, por exemplo, sabe, deixar a pessoa insatisfeita, não vamos mais. Então, esses carros, ovo, o Fox, o Voyage, não. Não pega, não pega, não dá dinheiro. Se eu pego, eu faço com alguém. Você vai ter trabalho, você vai incomodar. Não dá dinheiro, não. Hoje, para quem quer esse carro de entrada aí, que seria a... A primeira coisa que a pessoa tem que ver, é pegar uma loja que realmente faça a manutenção do carro. Para que ele não tenha que gastar... É, porque senão, além da garantia, você é mais esperado. E a loja dá garantia. Três meses, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Assim, se você procurar direito, todas vão dar. Todas vão dar. Mas aí começa a admergir... E quando a pessoa vai pelo preço... Barrigada... Quando a pessoa vai pelo preço do carro, eu acho que aí começa a ver o cada vez. Porque o preço, é onde todo mundo pega a manutenção, é isso, é o preço. É isso, não é? Ah, não é? Tem muita loja, mas assim, agora aqui é repasse. Comprar carro de repasse. Nada. Aí o cara vai, caiu para o carro, vai bater, ah, mas você caiu para o carro de repasse. É, né? Aí você gastou, você pagou cinco mil a menos que a FIP e vai gastar oito. Que malandade, tem isso aí. Então, eu acho que é, primeiramente, a pessoa certificar aonde que ela está pagando, né? Tá certo? É, e tem muita gente boa. E deixa eu uma dica para você também. Estou com o Thiagão aí na tela. Quem não conhece o Thiagão, acho que o Thiagão é devido a porta, por tantos motivos. Tem coisa que até vai mudar. O Thiagão vai falar para a gente em breve aí. O presidente assinou uma nova determinação. Então, tem algumas histórias que não vão ser necessárias e outras vão permanecer. Mas, se você precisar fazer o seu laudo, a sua perícia, tudo isso, você deve fazer com a Forte Vista das Automotivas. Na Joaquim Tabrancoá, com a Ana Vila Matias. No Guarujá, Demar de Barro, 2765. Na Roberta Benda Vinha, 935, lá no Guarujá. Em São Vicente, na Torre, tem aqui em frente, ali, um grande IP Mercado. Tem ali também, né? Você pode fazer também, lá em Mogi das Cruz, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, com Forte Vista Automotivas. Agora, meu amigo, se você é um problema, é pintura, vou te dizer uma para você. Ele é aqui, o Magal. Ô, Magal, eu sei que é você, o Magal. É um grande mentira, né? A gente, tipo, mas é sacana pra caramba. Ele falou que o Santos está vivendo literalmente o passado. E essa brincadeira que eu falei que eu volto na Rágua do Santos, para voltar a jogar, é sacanagem, né? É brincadeira, agora Magal falou, não fica triste não, Edu, que coisas piores virão. Magal, também não está com essa bola toda do teu time, não. O Corinthians também, vamos ser sinceros, malha é malha, né? Vamos lá, mando o cara na ferradura. Onde São Paulo sofreu para ganhar no último fraco, 4 a 2. Teve lá dois, três jogadores expostos por pouco, não perdi o jogo também. Então, não está assim, não. Vamos devagar aí, né? Em relação a isso também, tipo, a Brasileira não está lá essas coisas, não. Talvez um outro aí, um pouco mais à frente aí, para dar essa pegada. Obrigado, Magal. Obrigado também ao Rodrigues, ao Rodrigues Neto, lá de Mungagá. Um abraço para a gente aqui, diz que ele é apaixonado por carros indígenas. Já teve vários e atualmente ele tem um Jeep, um Jeep 53. Olha, do Willys. É, o Willys. Da guerra. Foi comprado em Piracicaba e reformado em Salto. O Salto tem umas oficinas invocadas lá. Legal. A pessoa faz essa reforma. A Malha também, a Malha da Ponta da Praia, ela diz que os carros populares já não existem há pelo menos quatro, cinco anos. Quando a gente fala em carro popular, é brincadeira. Hoje, qualquer carro, tido como seria popular, não está abaixo de 70, 80 mil reais. Você é por aí ou não? É, por aí. Só que também tem um detalhe. Quando a gente falava em carro popular, tudo muda, né? Graças a Deus. Sim, sim, sim. Quando a gente falava em carro popular, qual que era o carro popular? Era o carro do aço. Básico, sem limpador. Sem espelho do lado direito. Só o Gol vendia. É, sem espelho. O Gol G4 era assim. Então, era um carro básico, sem inovador, sem desembaçador. E hoje em dia, se você tiver um carro sem ar-condicionado, sem tá completo, não vende. É. Não vende. Você pode, quem trabalha em funcionária, tem que fazer os pedidos, né? A fábrica. Hoje em dia, duvido que ele tenha um carro no progresso dele lá, que ele já tem pedido, que são por meses, que ele tenha um carro que não é completo, seja qualquer um. Não, 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 não. Ronaldo, isso que nós estamos falando, vamos pegar até o outro lado. Essa fuga das fábricas aqui no país, em Ford, é claro que não é um problema do governo, especificamente, que é algo que vem transitando, a gente tem uns 20 anos, a gente tem que observar. Mas a Ford foi embora, a Mercedes, a sua fábrica repassou para uma chinesa, a Mercedes caminhões vira e mexe e sai uma retirada, fica só na Argentina. A gente percebe fechamento de fábricas de outras marcas, Brasil afora. Existem planejamentos até de fábricas se unirem, né? Hoje você tem quatro, cinco marcas que pertencem a uma mesma road, né? Ronaldo e Nelson, não é uma coisa que assusta, porque aí, quanto menos você tiver aí concorrência, mais caro mesmo fica. E essa junção de fábricas, né? A gente já tem uma carga de um termo grande. Bom, o que acontece assim? Tem um problema técnico nisso. O carro vai virar híbrido e não tem mais volta. O motor vai ser elétrico. E o motor, a explosão, ele é uma usina. É uma usina. Pega a água, pega o combustível, pega, queima. Dá, é uma usina. Para você fabricar isso, a fábrica tem que ter três quilômetros. O carro é elétrico, o motorzinho, uma caixa de redução, uma para frente, uma para trás, acabou, está montado. O resto você põe lá em acessórios. A fábrica vai ficar 500 metros. Vai soltar 10, 15, 20 mil carros, assim, brincando. Num lugar só, é que é ruído. Você não tem mais que ter renda, gente. Vai mudar muita coisa, uma bagunha, muita coisa. Eu vou passar a questão do carro híbrido, mas o carro híbrido ainda é uma realidade dentro do distante do brasileiro, né? O híbrido ou o elétrico é muito bonito. Hoje, o híbrido vai dar mistura. Agora eu estou com o Ronaldo. Eu acho assim, quem não acredita nessas coisas, ela está distante. Cara, daqui a pouco, se eu vou ganhar, daqui a dois anos, está tudo. Já está aí. Eu digo a questão do preço. Não, o preço não fica no primeiro momento. Edu, você lembra o videocassete? Você lembra o videocassete? Pô, a gente não fazia lá consórcio, o videocassete? É igual. Pô, a hora que, daqui a pouco, está aí, já está. Mas você lembrou uma coisa interessante. Com certeza, o Nelson já está se preparando para isso. Quando a gente fala, por exemplo, na Europa, a partir de 2030, a partir de carro de combustão não vai ter mais. A Sherry, fechou a sua fábrica e mandou tudo. Fechou não. Ela mandou todo mundo embora. Está pegando a planta, está reformando a planta toda. Segundo o comando da Sherry, que é o do caoa, será uma planta só para carros elétricos. Você diminui tudo. Entendeu? Você pega lá o motor VEG. É o nome. Motor VEG. Eu trabalhei muito com motor. Uma caixinha. Uma caixinha. Uma caixinha. De mágica. Acabou o ônibus elétrico. Você errou. Não tem mais. Olha aí, olha só. Estou acompanhando as notícias do dia aqui hoje. Por exemplo, de ônibus as compas. Por que carros elétricos estão consumindo mais combustível? Isso é verdade, né? Você está sentindo isso? Olha aí, uma notícia aí, pessoal. É porque os motores agora estão tirando tudo. Eles são mais leves, mas gastam mais leves. E a AGM sempre foi. Sempre gastou. Sempre gastou. AGM não tem jeito. É impressionante. É verdade, é verdade. Você colocou uma mentira. Porra, e dança, dança, faz. Não adianta. E olha, o compas é da gente. Tem a parceria com a Fiat. Sim. A gente sabe que tem desenvolvido o Projeto Brasil e o compas, né? Agora, isso... Agora, essa aqui, viu, Ronaldo? Essa aqui é... Eu não vou aqui chegar em uma traça aqui. Essa aqui é interessante. Dá uma olhada nessa notícia aqui. Brasileiro tem que ser estudado pela NASA, naturalmente. Na NASA. Não soube aí a informação. Agora a NASA vem. Agora a NASA vem. Por céu, meu Deus. Dá uma olhada aí. Eu vou até baixar o notício aqui. Para poder, para poder. Ah, eu vou até... Maravilha. Agora a NASA vem. Por céu, Mustang, o de manovista desafia a compreensão. Você veja que o brasileiro, né? O sonho, ele é um artista literalmente. É verdade. Ele, para ter o carrinho dele, o brasileiro é apaixonado pela cara. Sem dúvida nenhuma. Então, o logístico tem a consciência que você tem de vender carros de vários anos e propostas de valores para que a pessoa possa adquirir. O Ronaldo é uma dica aqui. O Ronaldo tem um velhíssimo carro. O que não é um carro, o Ronaldo, mas é velhinho. Não é velhinho, não, Ronaldo. É um carro de qualidade. É que o carro não tem ano, o carro não tem dono. Exato, exato. Agora, o que acontece? Eu conheço um cara que malandro, roubo, e ele falou assim, cara, a minha família tem seis. Eu tinha uma empresa de São Paulo que comprava um robo do Exército Americano, desmontava inteiro, não sei se o nosso sonho de discos, desmontava inteiro, trocava pícara para tudo, remontava o carro inteiro, não sei se existe ainda, né? Por quê? Porque ele dizia que era um carro para virar saída. Então, o Ronaldo bateu ali a pauta. É o dono, o dono é que faz o carro. Então, esse cara, inclusive, várias pessoas, artistas famosas, compravam, tudo, né? E aí você percebe que, ó, vamos falar, carros elétricos chineses têm 65% de carregadores do planeta, entendeu? O chinês está se preparando, né? Mas, Edu, o brasileiro, ele tem essa capacidade, entendeu? Tudo é uma questão de vontade política. Nós estamos passando esse trabalho depois de mim, essa coisa toda, vai mudar, não tem jeito. Vai ter que uma hora, vai ter que agregar, o governo vai ter que ajudar, não adianta esse IP, esse IP, esse IP, esse IP, não sei o quê, tal, tem que aderir, por quê? Porque é o que vira dinheiro, é o que vira imposto. Você vai ter que fazer, não tem como, vai ter que pôr o carregador, vai ter que preparar a usina elétrica, vai ter que melhorar, vai ter que reciclar, vai gerar um novo mundo. E não vai ser carro, vai ser caminhão, ônibus, avião já está virando, elétrico, tudo. Tem caminhão por ano, 45 mil horas, sem dar problema nenhum. E aí, vamos as novas fotos de energia. É bom para o mundo, é bom para nós, é bom para os negócios. É bom para tudo. Vai ver como vai virar. Tem jeito. Tem jeito. A traseira, não é essa, anterior, que eu mostro daqui a pouco, trouxe muito aquele negócio. Porque se você olhar, pô, a lateral está de cabeça para baixo. É. Lembra? Quando você virasse o contrário, pegasse a direita e colocasse a esquerda, mas a gente sabe, colhendo agora, a mesma coisa concreta, né? Essa é a traseira. Onde você vai achar a frente aqui do novo? Aí o cara fala, pô, acabei de comprar o meu carro. Esse é o atual, que está aqui, ó. Esse que está na cestinha atual. E esse aqui, ó. Esse é o que vem aí, a geração nova. A geração nova. Ele tem uma pegada aí do Tuxon novo, né? Do Tuxon novo, que é essa bocone enorme aqui na frente. Uma hora até que essa aqui. Agora, com essas traves. Toda vez que muda o Nelson Ronaldo, aumenta o preço. Os caras fazem aqui uma mudança de dianteira, de traseira. Agora, é um carro bom? É um carro bom? Sim. Sim. Agora. É do... Dá para acompanhar o... Todo carro, zero, é bom. Sim. Depois de um, 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 depois de um. É. Aí, é aquela história. Pois é, depois é a garantia. A garantia é o seu idiota, né? Se você não tem tudo bem no seu carro, você vai ficar sem esse carro também com opção. Aí, você pega, né? Carro novo está caro. Cinco opções, né? De usados pelo preço do Mob zero quilômetro. Aí, é aquela coisa também. O cara fala, pô, quanto está o Mob zero quilômetro? 70 mil. 60 mil. Pagar 70 mil do Mob. Eu, o Ronaldo, dentro do carro, não dá para ninguém. E, assim, desculpa, eu andei do Quint, Mob já andei também, cara, se subir a serra do carro desse, e o cara dá uma pesadinha maior, você percebe que você vira papel, né? Papel. Eu acho que é mais percepção do que eu, como eu, talvez, posso falar muito do que eu, que esses motores três cilindros, ele dá essa pressão. Porque, sabe, parece uma máquina... É, mas ele quer montar... Mas ele está voando, viu? Andando. Não anda, mas dá essa impressão que ele vai gaguejar. Eu acho que é mais impressão que ele vai... A leveza dele, pelo tamanho dele, não te dá a segurança de você acelerar mais. Não, mas ainda não dá, não dá bem. É um kart. É um kartzinho. Vai rápido. Fiquei impressionado, falei, nossa, o carro parece leve mesmo, você tem que tomar muito cuidado. E, é claro, que as pessoas, às vezes, têm essa resistência toda em relação a isso. Agora, ô Nelson, as pessoas hoje no mercado para buscar o carro, tem muita questão do score, né? Porque já deu uma melhorada nisso, consegue comprar o carro com flexibilidade, dá para fazer com uma pequena entrada. Como é que dá esse tempo? Já vem, assim, acho que nós já sabemos que esse é um ano mais chato, né? Eleições... O que é que esse negócio é chato? O que é que esse negócio é chato, né? O negócio de um contra o outro. Polarização... O negócio é um negócio chatíssimo. Sim. Eu te falo, nunca vi nada... Até desmotivante, né? Exato. Nunca presencie um negócio tão chato, igual a esse... É isso aí. É um negócio insuportável. Como a gente já sabia, você está achando que você está tendo pouco pra chato, Não dá ideia, Adélcio, não dá ideia. E fica essas coisas desses caras que não tem o que fazer, que não quer progredir. Então, quer dizer, mas esse ano, nesse aspecto da taxa Selic que você falou, os créditos deram uma travada. O problema é nem a escoragem. O problema hoje mais é a linha de crédito. Linha de crédito, que o cara não consegue e sobe a Selic, dificulta mais, porque o juro fica mais lá. E hoje, os créditos hoje que são personalizados, acabou que era da... Na época, eu era vendedor, tinha uma tabela ali, umas folhas de sulfite, com os coeficientes... Puta, eu lembro isso aí. ...de todos os bancos. É isso aí. Dá o banco, não melhora. O senhor vai na entrada, peraí, 30%? Isso aí. Ah, essa da cidade, peraí, peraí. A investação fica tanto. Hoje não, hoje é personalizado. Qual o seu CPF, senhor Ronaldo? Fica 36 de mil. O mesmo carro, para mim, vai ficar 36 de mil e 100. O mesmo carro, para ele, vai ficar 36 de mil e 100. É o CPF de mil e 100. Exato, exato. Exato. E também tem a escoragem da loja. Isso também é importante falar. Ah, tá. A loja... A loja... Tem uma pontuação. A pontuação, ação, ação, ação. Com os cursos, graças a Deus, a minha loja tem uma escoragem excelente. Se você vende para... Não é que você vende para a pessoa que vai pagar, porque você não tem como saber, mas, obviamente, se você está vendendo sem fraude, sem... Não tem problema. Se você tem um tipo de... Vende redondo. Só que a escoragem vai aumentando. Então, o exporta da loja também faz... O financiamento fica mais fácil. Isso mesmo. Mas, tem uma facilidade na hora de você... O Nelson, dá uma ajuda aí. Depois a gente vai mergulhar na Fórmula 1 aqui também. O Ronaldo vai comentar. A gente vai colocar aqui as notícias. O Verstappen aqui está cutucando o Piquet. Eu falei para você que eu tinha visto isso ontem. Vamos colocar aqui também. Vamos falar um pouquinho, né? O Piquet já se retrata. É, das críticas aí do Hamilton em relação aí do... É, é assim. É assim. A gente só tem que tomar cuidado em transformar uma atitude pequena num monstro. De repente, os caras aumentam tudo. que é criar um fato aqui. É claro o Correio. Isso aí está em cima de uma tradução do mundo. Está errado. Não tem nada a ver. Não é. Porque o Piquet tem um... Deixa eu até entrar lá. O Piquet tem um... Pássimo. Flávio Gomes, que é... Cheio de coisa. Lembrou uma história do Piquet. Ele na lote, foi na lote, muito, horrorosa. Ele saiu do treino assim. Falou assim... O Piquet, posso falar para o Piquet? Não tem nada a falar com ninguém. Carro da merda, porcaria da... Já te contei a minha passagem com o Piquet, né? Olha, tem um bilhete aqui, um cara mandou para você, que você conhece há muito tempo. Que é? É, é, é. O Crispim. Ligão Isladeira. Crispim. O Negão. O que ele quer? O que o Negão quer? É, ele quer falar contigo. Mandou o telefone para você. Vou ligar para ele agora. O Negão é muito boa, gente. Ele que arrumou o meu carro todinho na Fórmula Sofrimento. Se fala negão hoje, está morto. Entendeu? Não tem nada a ver. É assim... Diga, Nelson. É o novo... A gente tem que entender... Nós aqui, eu acho que temos a mesma idade. É. Mas temos que entender, cara, que é o novo normal. Você tem razão, Nelson. Você tem razão. É o que eu falo. Se não, hoje os tempos... Ô, Nelson, hoje... O Nelson, o Nelson, só para... Não é para falar, não é para falar. Quanta gente que está... Eu também concordo com você. Obviamente que não foi um tom... Não foi. Um tom legislativo, nem... Não foi, nem nada. Foi uma força de expressão. É o jeito dele, ele já tem quase 70 anos. O senhor Nogueira, o senhor Nogueira aqui do Boqueirão, está dizendo que comprou um carro com você em duas concessionárias. Lembrei você, senhor Nogueira, está mandando um abraço para você. Um abraço, meu amigo. Só para lembrar aqui, quantas concessionárias você passou? Trabalhei na Afonso, depois virou carreira e comi. Valeu. Você veja que quem trabalha bem, por isso tem uma loja. Senão o cara sabe que faz uma loja, ele some. Se trabalha errado, né, Nelson? Some. Tem que trabalhar bem. Então, essa é uma dica que eu dou aqui. Agora, deixa eu colocar aqui as notícias também, para o nosso querido Ronaldo Nazar, como está. Vou abrir aqui o painel da Fórmula 1, está logo. Remantou um responde críticas de Ecclestone. Eu não sei porque damos palco, né? Eu concordo com ele. Quanto mais você falar, pior. Olha lá. Verstappen disse que Piquet errou. E olha que o Verstappen... Está na casa do Piquet, né? Está com a filha do Piquet. É, eu vou perguntar... É, ele não é racista, né? Nunca foi, Piquet não é. Eu vou até perguntar... É o que eu falo. O Ronaldo, se eu estou certo ou errado, para mim, para mim, que não gosto de Fórmula 1, sou apaixonado, nem um pouco, mas acho assim, realmente, o maior de todos. Não sei se eu estou errado, se eu estou certo. Para mim, não tem piloto melhor que ele. Piquet? De todos, de Piquet, de Sena, de lá, 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 não sei. Ele é fé, ele é fé. Olha, nós temos aí, Ronaldo, próximo GP... Próximo GP eu estou pensando nisso, porque a Betinha lá me convidou para tomar um chá, rainha. Eu acho que eu vou lá, Inglaterra. Ela estava aqui quando o Brasil foi descoberto. Agora eu tenho outra... Você viu o primeiro bicho doméstico que ela teve? Um dinossauro ex. Está rolando o trem na hora, isso. Não, não, mas eu estou vendo aqui, olha lá, Alonso Cone na casa de racismo. Estou fazendo uma barredura aqui nos principais sites. Começou o primeiro trem na hora, lá, esse bicho doméstico. Então, vamos lá, você vê, olha. Aí, tem muita coisa a colocar, daí que o pessoal precisa tomar cuidado também. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Como jornalista, eu não concordo com tudo que a imprensa coloca, não, viu, gente? Só para deixar bem claro aqui, né? É, muito, muito, buscou muita notícia, né? Tem que fazer notícia, entendeu? Olha, o Piquê falou uma coisa, os caras já entortam tudo, né? Já faz um bom. Aqui, ó, Ronaldo, o horário que tu tem aqui, ó. É a hora, nove horas da manhã, né? Estamos às nove horas e trinta e quatro, ó. E essa traçada de Silverstone, bom traçada? É, bacana, Silverstone o pessoal gosta. Agora, uma coisa que tem, que eu já falei também. Antigamente, Silverstone era um quadradão, né? É isso. Agora, os caras colocaram essas curvas aqui para diminuir a velocidade, né? E os pilotos ficam meio com raiva, né? Porque o cara quer fazer curva dessa, quer fazer a Topse, quer fazer o Odicode. O Odicode, a Topse, essa aí que são as curvas atrás. Não, não entra com o pé embaixo. Ali não, ali tem que tirar o pé. Você vem aqui, terceira, quinta, 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 qu É uma história de malandro. O brasileiro pensa que é malandro. No final ele perde. Fica essa porcaria que está. É uma pena. Ainda continuamos naquela lei de Gerson. Que o Gerson se arrependeu até hoje de fazer o Vila Rica. Gosta de levar vantagem todos. A lei de Gerson continua. E vai continuar muito. Aquilo ali deu uma queimada no Gerson. Que ele nem merecia aquilo. Não. A gente fala numa coisa. Por isso que tomar muito cuidado. Às vezes o sujeito pensa não. Fala sem pensar. Agora tu vê a lei de Gerson foi criada numa televisão. Que você era obrigado a ver se você quisesse. Não é obrigado a você ver se você quisesse. Hoje em dia com esse negócio de internet. Se fosse uma palavra mal colocada hoje. Em um segundo ela está no mundo inteiro. No negócio do Piquê. Acabou. Te queimando, te crucificando. Isso a gente fala é o novo normal. Hoje em dia tu vai ter que viver. Por isso que os problemas psicológicos e psiquiátricos estão aumentando. Sim. Porque sabe por quê? Porque hoje em dia. Falou bem Nelson. Eu para vir falar aqui qualquer. Emitir qualquer opinião. Eu tenho que ter tanto cuidado. Eu não posso ser eu. Você não pode ser você. Tem que tomar mal cuidado mesmo. Sem ser pelo lado do outro. Porque eu estou falando. Tem que tomar cuidado com as palavras. Porque uma palavra mal colocada. Ô Nelson, você que é comerciante. Você está julgado por essa coisa. Você que é comerciante. Você que é comerciante. Você que não recebe um cliente na tua loja. Você tem que tomar mal cuidado com como você vai recebê-lo. Sim. Porque aquela impressão é que fica. Mas ali é um ponto profissional. Sim. Ali você está com a porta aberta. Você está com a porta aberta para atender todo mundo. Os legais. Os que não são legais. O que vai pagar. O que não vai. O que aprova. Isso faz parte do teu comércio. Abriu a porta. Acabou. Agora você emitir uma opinião. E ter às vezes uma colocação que não tem nada a ver. E alguém não gosta. Aí fica te massificando. Aí daqui a pouco você está queimado. Não é meu caso. Nós não somos famosos. Mas você pega um cara desse e ele falou uma besteirinha do nada. Pronto. É uma onda de loucura. É sim. Que aí todo mundo acaba pegando aquela pessoa e é perigoso até um cara desse se matar. Sim, sim, sim. Se o Gerson fosse hoje, ele não suportaria. Entendeu? Ah, eu quero vantagem em tudo. Pilata, eu só quero ter vantagem. É que nem o... O que é que você acha? Todo mundo abre a internet e ele quer ter vantagem. Ele é mal. É que nem o Ronaldo falou. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Piquet uma vez. Ele me deixou esperando mais três horas na porta. Não sei se o Nelson conheceu ou o Ronaldo vai lembrar. O Acrino Barbosa, que era dono da Estrada Transportes, faleceu. E na época o Nelson Piquet tinha amizade com ele. E o Acrino, a sua empresa, fez o transporte, a logística do bico do carro do Piquet. E aí o bico sumiu, não sei o que lá, ele deu um rodo danado e fiquei preocupado. Pô, o Acrino falou, fica aí na minha casa no Guarujá, lá em Pernambuco. Lá vou eu, né, repórter. Lá, lá, lá. Edu, quem gosta de automobilismo aqui na CBN? Era eu. Então vai você, nego. Então vai, vai você, nego. Aí eu fui lá. Aí cheguei lá, toca a campainha, quer falar com quem? Falei, não, aí vai. Não dá, vai, liga pra um, liga pra um, liga pra um, liga pra outro. Aí dá pra você ver lá, precisa lá o cara lá. Aí não é que tá aí na porta, não, quer falar com o senhor, não sei o que lá. Manda entrar aí. Foi três horas e meia. Já tava ficando azul já, só. Primeira coisa que ele me falou, é que foi o que ele falou? Se vier aqui pra falar do Senna, pode virar embora. Não tem nem conversa. Aí eu peguei na hora e falei, quem? Porque é o que me veio na cabeça. Eu falei, pô, eu peguei três horas e meia, não vou perder. Mas eles falam uma coisa dessas, gente. Já entorta tudo. Aí você rola, mas você percebe que é aquela coisa toda. E esse momento, Ronaldo, a Fórmula 1 tá com muita tecnologia. Você gostou do modelo dos carros que a gente fez no final do ano pra cá, lembra? Essa mudança, achou que foi bacana? Mais uma. Eu ainda não gosto, eu não gosto dos carros. Boto carros dos anos 70, 80, 90. Aí com esse ralo, a frente. E outro dia, a fitinha silver tape. Aí eu lembrei, falei, opa, tem um amigo meu que vai achar engraçado isso aqui. A fitinha silver tape. Que ela salvava, hein? Opa. Ela salvava. O meu amigo Sérgio Maurício. Usam até hoje a Nascar direto. Elas pancadas que dão nos ovais lá. Você tem as caixas lá. Aparam. Aparam. Eu tentei abrir aqui o treino, mas não entrou. Não entrou a imagem aqui, não entrou as informações do treino. Não sei se está com algum problema. Mas é engraçado que... Drogovic e o Zezo. O Zezo? Alô, Zezo. Um abraço. Zezo da Bartel. Eu conheci o Zezo aí. O Zezo mandou aqui com o Drogovic e fez segundo tempo na faculdade. Ah, olha aí. Esse brasileirinho, talvez esse moleque aí, talvez vai para dentro. O que você acha que vai acontecer nessa temporada? O Vettel vai continuar. E a Ferrari pareceu, mas virou um cavalo no Paraguai. É, cara, é difícil, né? Você vê que a tecnologia vai mudando. O pessoal está descobrindo esse regulamento novo. Ele está mudando os carros. E a Red Bull, de novo, o Edrenil acertou no carro. O Edrenil põe a mão lá. O cara parece um bruxo. Põe a mão, o carro cruda no chão que não sai. E aí vai ser... Eu acho que a Mercedes ainda vai buscar. Vai buscar, não ganha o campeonato, mas vai ficar andando junto com a Red Bull. A Mercedes andar. E vai andar mais que a Ferrari. Quem também está horrível, não sei, é o Williams, né? O Williams não se acha mais. Não deu jeito. Não deu jeito mais. Apesar de um grupo forte estar lá, o carro novo mostrou a porcaria. Começou nos primeiros treinos, colocado pouca gasolina. Aí o carro andou na frente, claro, né? Encheu o tanto, bate o treino. Foi pneu normal. Casacai, né? Casacai. Uma pergunta aí, não tem uns ouvintes aqui. A gente tem um projeto... Tem uns truquezinhos, né? A gente tem um projetinho bacana aqui para ter um programa de automovilismo. Vamos fazer... Inclusive, também, vale lembrar, outro dia me passaram que a gente entrevistou aqui o Cláudio Zé da Rádio Bandeirantes. Pô, eu tenho lá o... O Reginaldo Leme está na Rádio Bandeirantes fazendo lá... O Reginaldo Leme, o Bandeirantes, aliás, fazendo o programa. E... Por sinal, que eu falei que eu não gosto de falar... Ah, ah, sim. Sim, 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 sim. Mas vocês, que são apreciadores, eu achei que na Bande ficou bem mais legal também. Não, tá, tá. Eu também achei. Houve uma liberdade maior, né? Não, estou falando na ração, fazendo cabeça e merda. Não, e olha que... Mas eu vou falar, o Sérgio Maurício, eu conheci pessoalmente, a Virginia vai lembrar. É uma época, um amigo meu falou assim, pô, Edu, vai fazer um teste lá na Sport TV. Eu falei, pô, não tenho tempo para isso, não. E acabei, ele acabou me escrevendo, eu fui e o meu mentor lá foi o Sérgio Maurício. E tinha uns 53 mil inscritos. Dos 53 mil inscritos, eu escolhi 54. E o bobão aqui ficou entre 54. E aí o Sérgio Maurício era o meu autor. Então eu estava com ele direto, ele mandava, vai, molacão, não sei o quê. E eu fui à Sport TV em São Paulo. Depois não fiquei, aquela época da Copa do Mundo, porque precisava fazer uma integração de um mês. E aí não dá para ficar um mês em São Paulo todo dia, até porque a gente tem que trabalhar. Mas foi uma experiência muito bacana. Vou dar um abraço para o querido Pedrinho Bassan, figura que eu pude conhecê-la também. Um grande cara, um cara muito legal. Sérgio Maurício. E eu conversava com ele, falávamos naquele dia. Acabou lá o meu estágio, aquele dia, lá no dia, né? Era quatro horas direto lá e a gente começou. Tomamos um café, você tem ideia, ele mal me conhecia, sentar aí depois, várias vezes. Falando de Fórmula 1, ele tinha um sonho, um sonho de poder narrar a Fórmula 1 com liberdade. Nunca falei isso, estou falando agora aqui, né? E olha como Deus é grande. Ele levou ele para a ponte. Ele é um cara bom de trato, diferentemente de outras malas que o Ronaldo sabe, que são difíceis, né? Mas eu achei legal, eu vi, eu tive a oportunidade de parar para dar uma olhada no grande prêmio. Eu achei legal, achei os reportes, o comentário... O formato está bom. É isso, eu achei. Eu achei bem... Eu até pensei, falei, esses caras vão dar um tiro no pé. Que nem o SBT que pegou a Champions. Corta, ele pega a Champions, vai passar, todo mundo vai ver. Mas a transmissão dele não é tão boa. Sim. Não sei se tu está entendendo o que eu estou falando, comparativamente. Sim. A Band comprou a Fórmula 1, ficou mais legal. O SBT comprou a Champions, não ficou mais legal. Eles deram mais espaço para o pessoal falar, entendeu? Eu achei legal, gostei bem. E assim, e aí, Ronaldão, piloto não dá nem para sonhar mais no Brasil. Primeiro que a gente tem que pensar, né? O que eu vou ouvir? Ah. O que eu vou ouvir? O que eu vou ouvir? A gente tem que pensar, porque é o seguinte... Manda um abraço para o Alex, né? O Alex do nosso boxe-centista que faz Fórmula Truck. Está correndo? E eu até comentava com ele, falou, Edu, se não tivermos investimentos em provas, em categorias, não dá para revelar piloto. O erro é aquilo que eu já te falei, as categorias escola não tem no Brasil. Não adianta. Diga-me, se tinha a Fórmula Ford, Fórmula V, Fórmula Super V, Fórmula Renault, Fórmula 3, Fiat. Fiat. Lembra? Fiat 147. O Monfato fez o Fórmula 2 dos anos 80, se deve lembrar. Final dos anos 70, 80. E um problema maior nisso, Ronaldão, que nossas pistas estão sumindo. As pistas estão sumindo Então, mas o maior problema É a categoria escola Você tem kart Kart tem diversas Só que saiu de lá, você entra onde? Cadê? Você vai para Stock Car, Stock Light Você não vai achar um lugar para competir Tem um campeonato muito bom de resistência O campeonato de marcas Tem 12 horas de caro humano Tem mil quilômetros de Interlag Esse campeonato está bonito Tem a Porsche Cup Mas assim Cadê o campeonato? Teve aí agora Fórmula Renault Entrou aí Seis carros Não tem competitividade nenhuma Caríssimo Para que serve a Porsche Cup? Para Playboy correr Não vai revelar ninguém Você paga um milhão de reais O carro não é seu Você só pode mexer em calibragem de pneu Você não encosta no carro Faz nada Você entra lá dentro e pilota Se você ralar o carro Você paga Se você bater Você paga Então é pilotado Você desfile A gente está caminhando aqui para o final do programa Só lembrando Ronaldo A gente vai ter um projeto bacana Que a gente vai divulgar muito aqui Tem uma galera boa que vai participar desse projeto também Mas lembrando O próprio governo teria o papel do seguinte Incentivar as montadoras A prover categorias Vou te contar uma história Na Argentina Acontece simplesmente o seguinte Por que o automobilismo na Argentina É tão desenvolvido até hoje As equipes que tem mais de 5 anos Vamos dizer assim 5 anos Dá para uma equipe lá Tem mais de 5 anos Você vai ter uma verba Vinda do governo Que provém do que? Cada carro zero que você vende 1% do valor desse carro É para o automobilismo Então você tem que fazer teste De pneu Expedida As coisas lá E você também desenvolve o carro Em rua Que o automobilismo desenvolve Então o rally na Argentina é desenvolvido O carro de pista é desenvolvido O motociclismo é desenvolvido O automobilismo na Argentina É mais desenvolvido É tão simples Aqui não consegue Consegue nem isso Só tem uma ou duas categorias Você estava falando de interlagos aí Como eu volto a falar Que eu não sou conhecedor Mas eu vi uma reportagem Que foi uma coisa Que foi um debate político Alguma coisa De alguém que queria privatizar interlagos Que disse que dá prejuízo Toda vez que vai Foi ele, não foi? Ele queria privatizar interlagos Quem disse que quando vai ter uma corrida Você gasta sei lá Não sei quantos milhões Mentira Eu vou te falar só uma coisa Interlagos tem um campeonato regional O Eduardo já foi lá comigo Opa Vem lá É a Old Stop Opala É só de Opala antigo 81, 82, 79 O Paulo Solares está tocando lá O Paulo Solares que toca Junto com o grego O Leirão de Bremonias E o campeonato antigo de Marcas de São Paulo Isso tudo Você movimenta mais de 50 mil pessoas Então, falando de bobagem Está falando de negócio Automobilismo Você tem uma ideia Eu vou te dar uma ideia Inglaterra é o berço do automobilismo O PIB inglês é um dos maiores do mundo O automobilismo Ele é responsável por 2% do PIB inglês Olha isso Ele movimenta as montadoras Tudo Tudo que você tem lá agregado Aqui no Brasil você tem uma pista Uma pista Com qualidade FIA Para receber o GP de Fórmula 1 A Gratelha tem 13 Então dá para você desenvolver Só Quem dele Então O nosso país É gigante de 300 anos Nossa, cabe um monte de inglaterra aqui dentro Agora Nelson O que você está chegando aqui Me ajuda aí Eu tenho coração bom Sei que você tem também O Ronaldo tem também Mas vamos lá Tom de semana está aí Hoje é sexta-feira Sábado O que você quiser Comprar A loja está aberta hoje E abre amanhã Abre amanhã O que você tem aí De bom produto Eu sei que tem várias possibilidades Para os nossos ouvintes lá E para os nossos espectadores Fazerem um bom negócio com você Primeiramente agradecer A oportunidade É assim Lá na loja Graças a Deus Hoje nós estamos Bem ecléticos Eu tenho Eu tenho Eu estou com o Sandirinho 2014 Com 58 mil quilômetros Que eu peço 34 e 900 1.6 E eu vou ter Eu vendi agora mais os carros Eu tenho uma cabine dupla Fiat Strada Zero Que na colsonária É 110 Mais documento A minha é 106 mil Zero É a cor dela É a cor dela É a cor dela Branca Branca aí ó Para você que quer Cabine dupla E tem bastante carro na loja Eu tenho o Cibic Eu tenho o Cint Eu tenho o Up Eu estou graças a Deus A loja está bem legal Está bem legal Está bem legal E o teu menino também está com uma loja Isso É que meu filho é um outro negócio Que nós temos Mas o foco nosso é a barata Aqui é barata O Paca facilita Para comprar esse carro Então Sem entrada Com entrada Eu falei aqui que ele estava fazendo papo na minha loja Tem A minha e várias outras Aliás Aqui na Senadora Peijó O negócio também É Tem um quadrilátero aqui Tem muitas lojas De lojas Só tem gente séria Bacana Naquele pedaço que eu estou ali Que a Canapes Eu, a Pest O Boni O Gancalhão A One Motors agora Então são Está se fechando Um lugar ali Só de gente séria Sabe Isso eu acho legal falar Acho que é É um lugar só de gente séria Então Até porque a gente não teria que sair da cidade Para São Paulo Estar carro Dá para comprar É Isso aí hoje em dia Eu acho que acabou bastante Mas eu acho assim Eu faço um convite Está com o clube no carro Vai dar uma passeada Vai ali naquele pedaço do nosso Dá uma passadinha lá na loja Que eu sempre Coisa boa Deixa eu te fazer outra pergunta A galera Estou com o carrinho Um pouco mais usado aí Não mais usado Não estou falando Compro também Compro Está bom Está bem conservado Eu compro até Eu caindo Se derruco Não fala Não fala Não fala de avião Que o Ronaldo Não é o Ronaldo Adoro O avião Outra Compro ônibus Eu compro qualquer coisa Que me dá Tem um amigo nosso Que eu fiz aqui Não tem preconceito Com nada Sabe o que é gostoso Isso aqui Para você ter ideia É gente que a gente não conhece Que o Brasil inteiro Que virou amigo aqui Pelo programa De um ponto a ponto O nosso autoprédio Essa sexta-feira Que está aqui com a gente É Eu estou se falando Tem cara aqui no interior Que comprou o carro Tem cara que comprou isso Tem cara que comprou Caminhão antigo Então tem muito Tem uma galera E assim Muita gente vai comprar Carro do interior Porque pega aqueles carros antigos Acham carros antigos E traz aqui para a praia Reforma Então pega um carro bom Então tem muita A gente fala Tem oficinas boas Aqui tem sim Tem Tem comprar carro aqui Pô eu moro aqui Está aí Estou indo lá para o interior Achei lá um opalão Antigo Pô mas será que vai ter um cara bom Sempre tem gente do aqui Sempre tem É só chegar aqui É só chegar aqui e procurar A gente traz para o programa A gente vai atrás Esse mundo cibernético também É bom que aproximou muito Exato 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 Antigamente você não sabia Que você tinha loja aqui Tem a loja dele aqui Já manda um e-mail Já manda um negócio Já manda um zap O mundo mudou muito Por todo Por todo Meia dois três Meia dois três Meia meia três É fechar negócio lá E fazer um negócio Está aberto a manhã de cara Aqui ó Alguém até as quatorze horas E hoje até as dezoito Hoje até as dezoito E se quiser faz assim Já leva esposa Para não perder tempo Porque o Ronaldo não sabe O Ronaldo não dá para comprar Para fazer assim não Não dá Aliás você sabe que Existe um estudo antigo Da época que eu ainda era funcionário Eu trabalhava na carreira Carreira Já existia um escudo Que o fator determinante De uma comba de um casal É um dedo É isso E aí isso vem crescendo E tem cara que vai na loja Acha o carro da hora E fala ó Não sou Passo aí Amanhã ou mais tarde Para trazer a patroa aí Para olhar Mas eu acho isso válido Não é porque o cara Está trazendo É E não é porque o cara Está trazendo a mulher É o vice-versa Porque o cara Vai compartilhar E a mulher usa o carro E hoje tem homem também E hoje tem muita mulher Que vai na loja E ela compra o carro Ela define a compra Só passando aqui A informação para você também Mais uma vez Estou com essa janelão aberta aqui Amanhã sábado Amanhã às nove horas Terá mais um lançamento Além desse aqui Esse aqui é o Residencial Míconos Amanhã a Ingeplus Vai para o novo lançamento Que é o Ilhas de Malta É um negócio fantástico Se esse é maravilhoso Residencial Míconos Os próximos programas A gente vai mostrar Vem o Ilhas de Malta Olha não existe arquitetura Igual na Baixada Santista Nenhuma cidade A gente vai mostrar Depois para vocês Que vai ser lançada amanhã Eu não posso dar aqui Nível Floripa Olha para lá disso Olha A Ingeplus caprichou A Ingeplus que é consultora e corporadora Que é uma referência De qualidade do mercado Dos seus quase 40 anos Levantando prédios residenciais E corporativos Passa para lá Na costa Fusquim de Miranda Que é uma referência De negócio Quem comprou ali Quem está ali no local Sabe da qualidade Atualmente tem esse aí Está na 22ª laje Diante do segundo andar Do residencial Míconos Com apartamento de 99 125 e 133 metros quadrados Todos com duas vagas de garagem Já para a Uninat Detalhe Com quatro tomadas Na garagem Para carro elétrico Mas aí o Ramaldão falou Comprei uma Quase lá Não chega no topo Mas já tem quatro Comprado Não tem problema A Ingeplus com a sua tomada Vai ser a sua tomada O Nelson A do Nelson Então vai ter tomada Para carro elétrico Para todo mundo Já tem quatro lá Mas se você chegar e falar Tenho agora É a tendência a crescer Não vai ter gente Então esse é o mico Pelo menos a preparação Para o equipo Está preparado Para receber a tomada Lá já vai ter tomada Lá já vai ter tomada Já vai estar ligada Para você colocar o seu carro Já quatro já vão estar lá Agora se você chegar e falar Que tem um carro Também Uma unidade Que não comprou o imóvel Agora vai ter essa tomada Onde fica Edu? De cara no Pinto 63 Da Palestina e Santos Eu citei as pessoas aqui Total espaço trazendo Além das garagem Duas vagas por imóvel Saúde Festa Jogos Academia Brinquedoteca Espaço Rio Para aquele churrasco Inquiriria de ferro E você tem a qualidade Da Ingeplus Ligue 13974836666 Ou acesse ingplus.com Eu vou mostrar aqui Solta aqui Edu Solta aí Para deixar com água na boca E amanhã você pode ir lá A partir das nove horas da manhã Na Ricardo Pinto 63 Ou você pode ir na Siqueira No Canal 5 No Canal 5 ali Próximo à Padaria do Santista Você vai ter o lançamento Nas nove horas De mais um empreendimento Que é o Ilhas de Malta Ali no Canal 5 também Esse é no Canal 6 quase Ali na Ricardo Pinto Um prédio que vai abalar As estruturas dos outros Olha que design Vou parar aqui Para manter o design Aqui dá uma olhada Olha só E as laterais dele Para preservar Uma área de recuo gigantesca É um prédio Que não é aquele bolo Baranda pro B Nossa E toda a área de diversão Ronaldo Está lá em cima Para todo mundo Se você comprou Se você comprou O primeiro andar Ou comprou O último antes de chegar Na área de recuo Todo mundo vai ter direito Todo mundo vai usar Lá na torre do prédio A área de lazer Qualidade faz a diferença Em G Plus Ronaldo Obrigado pelo carinho Obrigado pela vinda Em breve estaremos Nos mais juntos Se Deus quiser Edu Um grande abraço Parabéns seu aniversário Quem Eu vou te dar uma dica Faz um programa com o Ronaldo Aqui ninguém faz esse tipo Diga lá De carros antigos Em Santos Tem bastante amantes De carros antigos Eu sou Ele é um deles Participante Do João Antônio Restivaldi Do clube Dos automóveis antigos De Santos A gente vai na Na praça Mauá Todo mês lá Marcelão Rodrigues Legal vir aqui Falar Estimular Estimular Em breve Nossa Vamos ter um programa Só automotivo O Ronaldo sabe nisso A gente vai promover isso aqui A gente vai contar com essa galera E contar também com os apoiaidores Vai ser muito legal Vai ser toda semana A gente tentou trazer algumas pessoas Trouxe algumas pessoas De carros antigos Sabe o que me chamou a atenção? Eu achei mais pessoas interessadas Em participar do interior Estou querendo movimentar a galera Do litoral também Sim O pessoal do interior Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo Até esse momento aqui Que a gente está com ponto a ponto No mar Sempre esse carinho Com os nossos ouvintes Nossos espectadores Mandou um abraço Com o Luiz Lá em Coimbra Em Portugal O César Está em volta O César Lá de São Vicente César Está em volta Está há 4 anos na Inglaterra Está lá Fotógrafo Foi lá fazendo trabalho E ficou com a família Legal demais A Ricardo Amorim Na Califórnia Está lá Ele está lá Num grupo gigantesco Automotivo Que mistura Grandes e multinacionais É um cara Santista É isso Ele falou O senhor Ele ainda está lá Não sei não Se vai ser a nova Não sei Mas essa galera toda Que acompanha o ponto a ponto Sempre A gente está em volta Mais ponto a ponto Aqui A partir das 20 de manhã Não com o Ronaldo Porque o Ronaldo A gente tem O passeio é caro E olha Não confunda O genérico Esse aqui é o Ronaldo Nazário Não é o Nazário Aquilo é o Gordo Não é E o nosso filho Nelson aqui O Nelson Fiore Nosso senhor Ele falou assim Sobrenome italiano Italiano É isso E está lá Com a Barato Paca Na Senador Feijó 623 623 A Bera está hoje A Bera está amanhã O negócio Meus filhos Ficam louco comigo Eu prefiro Comprar do que vender Então Quer vender teu carro Vai para lá Estou precisando comprar O Nelson inteligente Meu filho vai me matar O Nelson inteligente O que comprando ele vende Claro Onde ele vende Sim Aí a venda é natural Se eu não comprar A certeza que eu não vou vender É isso aí O Nelson Flamengo e Santos Amanhã Nossa Estraga meu dia Lá no Maracanã Aqui na Vila Aqui na Vila Tá né Tá bom 19 horas Tá bom né É lá Técnico aí é idiota Trouxe aqueles gringos Tudo ruim de bola Até quando o jogo Deu muito pior É o seguinte O zagueiro aí Eu falei Uma vez Eu falei isso para o técnico Leão Ele falou Você tem razão O zagueiro tem que ter cara De gente ruim Tem cara de bravo Mas tem que ser assim mesmo Tanto que na época Quando ele foi campeão Brasil em 2002 O Márcio Fernandes Treinava o time Sub-19 Lá no outro campo No campo 13 O CT Ele estava com o Pedro Santini Que faleceu Ele chamou o Pedrinho E falou Esses dois moleques Lá mandam a pular seca Quem era? Lembra? O Alex O André Luiz O André Luiz O André Luiz Uma moça As duas torres Uma moça O bicho era um cavalo O Alex Que está aí Teve um susto Teve um susto aí Teve que passar Por cirurgia cardíaca Grande Alex Ele olhava para a cara Dos caras Bicho Estava até medo De olhar assim Em cima Aí é legal Os bichos lá Dois por dois Só que é o seguinte Molequeada Sangue bom Querendo Ele pegou assim A relação do Marcel Teixeira A presidente Deu essa relação Aqui 14 jogadores Vocês deixarem comigo Não vem ninguém Molequeada Diego Robinho Alex André Luiz Renatinho Paulo Almeida E aí E aí o que ele fazia Galera Que muita gente não sabe A molequeada Sede Eu vou dar essa cancha Que eles estão precisando De comercial McDonald's Lá da Santa Casa Ele fez essa cancha Comilho Sabe o que ele pagava o lanche O leão Leão Dito pelo Diego Rabinho Para mim O Diego falou Professor Pardo Ele grudou na molecada Ele ganhou a molecada Na confiança A molecada desenvolveu Mas infelizmente Não é o meu último Ah não é Que nem diz o meu amigo Tem uns gringos aí É horrível Faz coisa muito lona Ronaldo É o GP De Silverstone A Verstappen É o favorito Mas não esqueçam a Mercedes A Mercedes está forte Eu vou falar isso agora Mercedes está forte Eu vou até dar uma secada No Verstappen Sabe a verdade é de história É É Para dar emoção Então a briga aí Do negócio do Neguinho Foi do GP Do ano passado O Piquet falou O Hamilton deixou Mas bateu O Piquet está tentando Defender o Gerro Uma hora deixa O cara está jogando Toda hora para fora Piquet vai comer um churrasco Bem Bum Foi para fora Piquet vai cortar os dólares Piquet Paga seca Piquet Piquet está bem E o nosso filho do Piquezinho Ele está com a equipe De Stock Car Ele está rico A família Tem dinheiro O Geraldo parou O Pedro Piquet Corre um pouco Na Stock Também desistindo A carreira Brincando Muita grana Gente Praço Beijo no coração Juntar de volta Segunda-feira Com mais ponto a ponto Se Deus quiser Nelson obrigado Sucesso Obrigado Quem foi o nome Pará Tupaco Fui eu mesmo Agora o desafio Põe o nome da sua loja Caro pra caramba Você não vai vender nada Você tem que ir no Nelson Aqui ó Esse calçante igual aqui Tem um churrasco aí Tem lógico que tem Pode ir lá Você só não vai comprar Ou trocar Ou vender Pô estou precisando de uma grana Para dar uma reformada na casa Para tu estar cobrando Estou com dois carros em casa Ó Nelson Olha o cara de Papai Nelson Quer vender o carro Vai lá Vai lá Pará Tupaco Que bom negócio Pá Quer mensagem do Ronaldo Vamos colocar Então eu dou tchau E despeço aqui Tchau Ronaldo Tchau Nelson Tchau Virginia Tchau Obrigado Santos Vai Bota uma bola de ferro No pé do Dabibor No Manicão Puta Esse aí não Só está lembrando coisa Esse é chato Insuportável Qual o zagueiro Chato do lado dele Fala assim Aqui você não vai passar Você só vai olhar Para a minha cara Porque eu vou grudar em você E acabou É isso aí Não tem jeito Vamos rodar aqui Esse novo problema O recado do Ronaldo Rambler Bateria de ouro Show de bola Puta Tu falou tudo Cabibor Meus filhos amanhã Pai Vamos na vila Para levar meus netos E tal Nosso bem Vai Vai Não vai Vai todo mundo Tu não vai Não dá vontade Por que Porque eu vou Estragar meu sábado Na noite Vou ficar irritado O Gabigol Vai fazer um gol Vai fazer palhaçada Tu vê Esse presidente Como é que cai Nesse técnico O cara Traz os trutas Todo mundo ganha dinheiro Está na cara Que assim Não promove ninguém Tempo Tieto Por que? No galiba E aí Não vai Perný Vamos lá